Eu não sei por que o amor Quando chega pra mim Chega pra machucar Chega pra confundir Chega pra devolver Chega pra desventar Uma parte de mim Pode ser Que o amor Poesia se faz como estrelas do céu Um pedaço de luz Nesse brilho sem fim E eu não sei bem por que Se afasta de mim Quiseram entender O amor Muitas vezes tentei Procurar por você E me perdi na ilusão Pra um goleiro qualquer E me vê nesse bar Numa mesa tão só Não entende a razão Esse lugar comum Lembra aquela mulher Que o desejo arrastou Pra um goleiro qualquer Chega aí, Leomar Chega aí, chega aí Quiseram entender o amor Quiseram entender o amor Quiseram entender o amor Quantas vezes tentei Tentei procurar por você E me perdi na ilusão E me perdi na ilusão Pra um goleiro qualquer Que me vê nesse bar Numa mesa tão só Não entende a razão Nesse lugar comum Lembra aquela mulher Que o desejo arrastou Pra um goleiro qualquer É